E vamos conversar aqui com o cardeal, Dom Cláudio Humes, que está pela segunda vez em Belém para participar do sírio. Dom Cláudio, qual é a sua impressão dessa devoção mariana que é expressada pelo povo de Belém, pelo povo do Paraná? Olha, o sírio de Nazaré aqui de Belém é uma coisa única no mundo. Realmente, eu estive aqui em 2006 e agora mais uma vez venho com muita alegria, mas é uma das grandes expressões do povo católico, a sua devoção à Nossa Senhora, à Nossa Mãe. Esse povo é admirável, realmente. Eu e todo mundo onde eu vou, eu conto sobre esse sírio, porque é realmente coisa única, não existe coisa semelhante não pelo mundo afora. Isso é uma mística fantástica, uma mística revela, uma fé muito profunda e que se deve realmente continuar a promover de toda forma e manter. Eu acho isso lindo, lindo. Maria deve se alegrar bastante com essa devoção, com essa manifestação. Ah, com certeza, sim. Maria Santíssima e Deus sorrir lá de cima. Aliás, conosco aqui, claro. Certo, muito obrigada.